se chorar pra você se conectar você mesmo, lembra que foi o que eu te falei? que as vezes você esconde que você tem um de mais lindo que é o seu coração olha meu povo, chegando aqui com as últimas notícias do Big Brother Brasil, nesse momento nós acabamos de acompanhar aí a Amanda trazendo ali uma palavra de conforto pro Ricardo Alface o Alface ele tá muito triste conforme vocês estão acompanhando aí no BBB 23, porque ele já caiu no paredão novamente e ele tá enfrentando a Larissa agora, e por conta disso ele tava ali chorando bastante ele tá certo de que vai sair ele acha que vai deixar o BBB 23 e já foi até fazer as malas certo? e aí a Amanda mostrando ali bastante empatia trazendo uma palavra de conforto pro Alface inclusive ela falou olha, você tem que mostrar mais esse seu lado, chora mesmo e tudo, porque é bom pra aliviar o coração você é uma pessoa boa ou então ela trazendo ali vários momentos pra tentar animar o Alface mostrando ali realmente que ela tem um bom coração e que ela tá enxergando o Alface esse momento difícil que ele tá passando onde ela tenta chegar e ajudar ele, né? o que você achou desse momento aí da Amanda e do Alface? escreve sua opinião aqui que eu quero saber e até o próximo vídeo, meu povo! e aí e aí e aí